Adentremos no reino dos felinos para testemunhar um confronto épico e ancestral. Leão versus tigre. Neste intrigante vídeo, seremos transportados para o coração da natureza selvagem, onde duas das criaturas mais magníficas do planeta se enfrentam em um duelo de força, agilidade e estratégia. O majestoso leão, símbolo de realeza e poder nas savanas africanas, enfrenta o tigre imponente, senhor das florestas asiáticas. Ambos possuem características únicas que os tornam formidáveis caçadores, mas quem emergirá como o campeão supremo nesse embate feroz? O vídeo nos mergulhará nas nuances dessas espécies e nos permitirá explorar as vantagens e desafios de cada uma, à medida que se confrontam. Uma batalha tão épica é muito mais do que uma disputa física, é um mergulho nas complexidades da natureza selvagem. Leão, a realeza africana O leão, conhecido como o rei da selva, é um felino magnífico e imponente. Com uma pelagem dourada e uma juba majestosa nos machos, os leões apresentam corpos musculosos e podem alcançar até 250 quilos. Sua força física e coragem são características marcantes, refletindo sua posição no topo da cadeia alimentar. Em uma batalha, os leões possuem vantagens notáveis. Sua força e tamanho lhes permitem derrubar presas com facilidade e lutar contra outros predadores. A cooperação é uma parte fundamental de sua estratégia de caça, permitindo-lhes cercar presas maiores em grupos. Além disso, suas garras afiadas e mandíbulas poderosas são armas formidáveis. Contudo, os leões também enfrentam desvantagens. Suas habilidades de caça são melhor adaptadas para emboscar presas em vez de enfrentar adversários altamente ágeis e poderosos. Em uma batalha, leões podem ser vulneráveis a ferimentos graves, especialmente quando enfrentam animais maiores ou mais especializados em combate. Os leões são conhecidos por sua força, coragem e habilidades sociais, mas suas desvantagens podem surgir quando enfrentam oponentes mais ágeis ou especializados em combate. Sua estratégia de caça em grupo é uma vantagem, mas a natureza perigosa da batalha implica riscos significativos para esses majestosos predadores. Tigre, o supremo das florestas O tigre, soberano das florestas, é um felino impressionante e temido. Com sua pelagem alaranjada e listras negras marcantes, os tigres possuem corpos poderosos que podem pesar até 300 quilos. Sua agilidade, destreza e capacidade de camuflagem nas densas vegetações são características que os tornam mestres em ambientes florestais. Em um confronto, os tigres têm vantagens notáveis. Sua agilidade e velocidade são cruciais para surpreender presas e evitar ataques. Suas mandíbulas fortes e garras afiadas são armas formidáveis e seu estilo de caça solitário pode ser benéfico quando enfrentando adversários mais vulneráveis. No entanto, os tigres também enfrentam desvantagens. Sua natureza solitária e falta de cooperação em grupo podem ser desafiadoras quando enfrentam predadores que caçam em equipe. Além disso, sua camuflagem pode ser menos eficaz em terrenos abertos, onde a batalha pode ocorrer. Os tigres são símbolos de agilidade, força e adaptabilidade na natureza, mas suas desvantagens incluem a falta de cooperação em grupo e limitações em certos tipos de terreno. Sua estratégia de caça individual pode ser eficaz, mas a escolha do ambiente de batalha e oponentes podem impactar seus resultados em uma confrontação. Na hipotética situação de um confronto direto entre um leão e um tigre, há argumentos que sugerem que o leão poderia emergir como vencedor. O leão, como um predador dominante em seu habitat natural, possui uma constituição física robusta e uma juba que pode proporcionar uma camada adicional de proteção contra os ataques do tigre. A força imponente do leão é uma de suas principais vantagens, permitindo-lhe subjugar presas poderosas na natureza. Essa força, combinada com suas garras afiadas e dentes fortes, poderia dar ao leão uma vantagem no confronto direto com o tigre. Além disso, os leões estão mais acostumados a combates dentro de sua própria espécie, o que pode lhes proporcionar uma vantagem em termos de experiência em lutas individuais. No entanto, é importante lembrar que qualquer cenário de batalha entre essas duas magníficas criaturas é puramente especulativo. Fatores como tamanho individual, condição física, temperamento e táticas de luta desempenhariam papéis cruciais no desfecho. A natureza imprevisível dos animais, juntamente com a falta de encontros reais documentados, significa que a questão do vencedor permanece aberta e sujeita a interpretações diversas. E pra você? Deixe nos comentários a sua opinião sobre quem seria o vencedor dessa batalha. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que vai nos ajudar demais. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.